Estamos de volta para esse último bloco do Visão Trabalhista Entrevista que fala sobre a importância do movimento sindical para todos nós e para a construção de um país mais justo que é o que a gente realmente precisa nesse momento tão conturbado da política nacional, da política econômica a gente precisa de justiça social e desenvolvimento justiça social com desenvolvimento, melhor dizendo e o papel do movimento sindical nos dois primeiros blocos a gente focou nesse papel mais geral que transcendem as categorias mas claro tem um papel vital ali na condição de vida, na melhoria das condições do trabalhador que está numa fábrica que está num banco, que está num comércio e o IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas fez um estudo que quantificou a diferença que faz ser sindicalizado, ser sócio de um sindicato e não ser sindicalizado vamos dar uma olhada nos números o auxílio saúde 36% dos sindicalizados tem esse auxílio quanto aos não sindicalizados apenas 20,3% auxílio alimentação para os sindicalizados 63,9% 63,9% tem esse auxílio contra 49,3% auxílio transporte para os sindicalizados esse auxílio tão importante é de 54,4% e para os não sindicalizados de 49,1% isso totaliza uma diferença na remuneração que esses trabalhadores têm para os sindicalizados é 33,5% maior do que para aqueles que ainda não são sócios do seu sindicato Tomás, como você vê essa diferença? É isso, a gente acompanha no dia a dia a gente sabe que o papel do sindicato ele é além de melhorar as condições de trabalho de representação porque o trabalhador não passa não é uma pessoa um indivíduo solitário em relação à empresa ele está num processo coletivo ele tem uma referência coletiva para negociação mas além disso o sindicato oferece outros mecanismos para o trabalhador se fortalecer no local de trabalho e isso vai desde cursos por meio de convênios que o sindicato faça a própria formação sindical e formação em geral que o sindicato oferece isso qualifica o trabalhador para a vida como cidadão mesmo e como pessoa que vai reivindicar seus direitos vai se organizar no local de trabalho então são esses números do IPEA a gente já vem observando isso no DIES desde sempre o Gilberto certamente sabe que a condição de sindicalizado o investimento que o trabalhador faz ao ser sócio é um investimento que vai muito além só dessas questões econômicas ou de auxílios como a gente viu aqui a sua própria condição como cidadão fica em outro patamar uma vez que o sindicato os sindicatos atuantes eles oferecem ao sindicalizado ao seu sócio uma infinita gama de oportunidades para melhoria desde a qualificação profissional até a qualificação para o exercício da cidadania o Gilberto a pesquisa permite a gente ver que se a proposta da reforma trabalhista for aplicada para isso a gente também vai lutar para que não seja aplicada vai haver uma diferença no bolso do trabalhador no sentido de um achatamento a partir de dados como esses e ao mesmo tempo o sindicato faz uma diferença política no nível de criticidade desse trabalhador de questionar queria que você fizesse uma análise em relação a essa questão a gente está em plena campanha salarial então a gente vai discutir muito dessas cláusulas a convenção coletiva ela tem um papel fundamental nessa questão de de remuneração e na maioria das vezes como é a legislação às vezes ela não é aplicada então você faz uma convenção coletiva e muitas vezes o patrão não não aplica não 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 respeita aonde ela é mais respeitada e aonde então aumenta os índices de remuneração que coloca convênio médico coloca o vale de transporte coloca essas questões é onde o trabalhador está mais organizado e onde ele está organizado é onde ele é sócio do sindicato então isso com certeza tem uma uma diferença significativa e agora com essa reforma a gente pode estar perdendo o direito se tiver o enfraquecimento do sindicato mas a gente não vai deixar deixar claro para os trabalhadores que a gente não vai não vai aceitar isso não vai tolerar então uma das questões que os metalúrgicos no Brasil todo já estão discutindo dia 29 vai ter uma plenária de metalúrgicos do Brasil todo de várias centrais é que já decidiram que nós não vamos aceitar acordos individuais quer dizer ou se respeita o sindicato se respeita a coletividade mas nós não vamos aceitar que incluam na nossa convenção coletiva acordos individuais então isso é uma forma de a gente garantir esses direitos e de reduzirem essa remuneração via esses acordos individuais a gente está caminhando para o encerramento e eu não posso deixar de dar uma deixa aqui para o Gilberto dirigente sindical de fazer esse chamado mesmo a sindicalização para deixar ainda mais claro a intenção aqui nossa é justamente de você procurar a sua entidade fortalecer a sua entidade porque o que está vindo para cima do trabalhador a gente não enfrenta individualmente e sim se organizando por favor Gilberto é extremamente importante se organizar né patronato se organiza o juiz se organiza todo mundo se organiza se o trabalhador não conseguir se organizar se planejar para lutar por alguma coisa individualmente não vai não vai conseguir não vai ter efeito ninguém consegue individualmente se sobrepor a ataques da maneira que está sendo feito então a gente precisa se organizar e uma das maneiras de se organizar é ser sócio do sindicato está participando está discutindo recebendo informações porque é só com informação que a gente vai saber lutar quer dizer só conhecendo o direito é que a gente vai conseguir fazer o ser respeitado com certeza o nosso papel aqui no programa é contribuir para essa informação eu agradeço bastante a participação do Tomás do Gilberto e a gente vai dando continuidade nesse assunto aqui para você cada vez mais se apropriar e lutar a gente se vê na próxima semana até lá Tchau Tchau Tchau